Esse é o bonde que vai passar, hein? Vai, 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 vai te passar a visão É o RD da 17, faz sucesso caro novinho D-D-D-D-G-F-D-C, dá caixa pro mundo, porra! Sai da frente, sai, sai da, sai da, sai da, sai da frente Vuk, Vuk, Rockline, lança nova que estronda É o índio Papatu, é o índio Papatu Mas é tudo de você Mas é tudo de você Mas é tudo de você E aí, que 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 vai? Eu não tô nessa porra, e aí? Papatu, rapatu, rapatu Toca um bagulho de puta, e aí, meu irmão? Sentana, 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 sentana pikipen Meu pepino, seu popô Seu popô no meu pipi Tamo junto Bota as novinha pra aquecer o bumbum O DJ Mavic Vai, 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 tem que passar a visão O RD da 17 Faz sucesso o carro novinho D, 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 dc Da caixa pro mundo, porra Sai da frente Sai, sai da, sai da, sai da, sai da frente Vuk, Vuk, rockline Lança nova que estronda É o índio Papatu É o índio Papatu Papi, 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 papi Papi, 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 papi Papi, 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 papi Papi, 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 papi Mas é tudo de você Mas é tudo de você Mas é tudo de você Toca um bagulho de putaria aí, meu irmão Senta na Piqui Pente Meu pepino, seu pupu Seu pupu no meu pipi Tamo junto Bota as novinha pra aquecer o bumbum Bota as novinha pra aquecer o bumbum Bota as novinha pra aquecer o bumbum Tchau.